Eu, ao ver, eu sonho agando, fazer tempo para descer O que eu queria ser, hoje só consegui Achar que eu era o homem mais feliz do futuro Ao morrer, foi uma noite de prazer Você foi cortando minhas asas Me deixando brilhanteiro desse amor Desse amor Você tirou meu coração Justo quando Mas era de um mundo ilusão Baby, oh baby O que você fez Justo quando A você eu me entreguei Achar que eu era o homem mais feliz do futuro Ao morrer, foi uma noite de prazer Você foi cortando minhas asas Me deixando brilhanteiro desse amor Por esse amor Você me fez sentir amor E eu te vivo nesse amor Sei como entrou na minha vida Em mim E eu te vivo nesse amor E eu te vivo nesse amor Ao morrer, foi uma noite de prazer Você foi cortando minhas asas Me deixando brilhanteiro desse amor Desse amor Você foi cortando minhas asas Você foi cortado minhas asas E eu te vivo nesse amor E eu te vivo nesse amor Nauro Me deixando brilhar Você foi cortado minhas asas